Só me descarrego no peito, sempre sentando meu medo, aprendendo com o meu ir Por fora eu tô bem, não dizem cacos, a força é dos fracos, banido e corre macaco Todos temos princípios, sequenta desde o início, eu sacrifico por isso, isso é igual os campos elíseos Diamante vindo da lama, quero espaço não fama, crio me é um Wakanda, se rode de todo se ama Só quero viver em paz, não sou meu nem mais E se foda o Bolsonaro e o Donald Trump, o que que vocês querem ver? E se foda o Bolsonaro e o Donald Trump, o que que vocês querem ver? Registro nas ruas, cê sabe que isso é óbvio, registro arquivado, não no cartório, mas tá ligado, sabe que eu tô te matando Sabe com sete que chega agora, já calma, com certeza o profissão Até porque meu mano, tem que saber muito bem, onde quer chegar, a fé chega chegando Sabe meu mano que agora, o rap não sou acólito, não tem que limpar cartório, visita o canal, não é a óbvio Não é a óbvio não, mas cê tá ligado, sabe que não importa, falando logo de chegada Vai ser, eu não chego logo, conto que é na porta, tá ligado mano, ele não se comporta Tá ligado, o meu porte, você não importa, tenha certeza vai ser, o que ainda é, é óbvio Não importa o seu porte, até porque tem que ter sorte Independente meu mano, sabe que aqui não é um corte Independente meu mano, passou do prazo de validade É por isso que você tá perdendo essa energia com a tua sanidade Mano, esquece a sorte parceiro, sabe que você é prematuro De onde eu venho, nós conta com o nosso trabalho duro A cada dia, a cada correria, tá ligado meu mano, assim na matina Por isso que o que você tenta aqui agora, rimar é a cura de ar Fala de maturidade, mas é tu que não é maduro Voltei pro passado meu mano, tô de volta pro futuro Aí cê sabe meu mano, que agora, cê não aperta essa tora Ih, nem vem ela agora, por isso mano, nem com a memória Ah, 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 muito cedo, volta pro futuro, tenta agora acontecer Mas cê sabe que a sua casa cai Falando de volta pro futuro, eu sou Mac Grego, você é Mac Pai Uou, eu agora mano, rimar sobressai, tô te furtando e combata sai Tenho certeza agora vai ser, o que ainda é, porque não atenta, vai vai Uou, vai vai, só que meu mano, não é bonsai Então mano, então agora no meio da rima, cê respeita o pai É, é nessa rima mano, que você passa mal Tu sabe que agora mano, não é tiro de parafal Uou, 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 uou Aê rapaziada, quem gostou do freestyle de meu mano, digão, levanta a mão e faz barulho e rapaziada Uou Quem gostou do freestyle, não bota no set e levanta a mão e faz barulho. Então o set levou o primeiro, certo? O set começou, que não volta. E aí, Didi, tá com o beat no cult? Bota o beat mais afiado, Didi. Mais sangue. Mais sangue? Não fechamos. Sim, ó, todo mundo assim, ó. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Interroga do Santa Maru e nós faz pelos moleque o que que vocês querem ver? É, Didi. Interroga do Santa Maru e nós faz pelos moleque o que que vocês querem ver? É, Didi. Uh, 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 uh. Fazer pelos moleque a juventude. Cê pode crer, meu mano, que no rap não é teu grude. Tu é especialista quando o assunto é treco, mas no boomback eu prospero. E contra você, mano, vai sentir dois a mais. Vem ligação ao papo, tá ligado, sabe, tu é feliz. Eu posso chegar no topo, posso ouvir my death, mas nunca esqueci a raiz. Isso que você não pega parceiro, mas cê tá ligado, sabe, dá fraude. Posso ser trampstar, trampstar, até o underground. Nunca esquecer a raiz é necessário, o que é necessário é meu mano. Você chega no fim da batalha, meu mano, infagante e otário. Sabe que agora, meu mano, manda postura a todo momento para todo mundo. Porque, meu mano, sobreviver é bem difícil no mundo. Se liga, só não dá pra papo, parceiro. Sabe que eu, então cabe igual monge. Um otário, na verdade, não é otário. Só se faz padrinha, que é um anjo. Falso, um malandro, vai longe. Tá ligado, papapudo, você se esconde. Tenho a sentença, se vir, feita o set. Pensa assim, não, porque eu pode. E pra te feitar, na verdade, te ensinar a saber reconciliar. Tuas palavras, com teus pensamentos e tuas atitudes. O que você quer botar em prática é a plenitude. A plenitude, tá ligado, papapudo? Não se engana, sabe que eu sou pleno. E você pensa que é que é a mana. Mas cê tá ligado, tá agora. Conto o set, mas tá ligado, quer ser mágoa. Falei, a gente forte, tu não toma banho, não pode se esconde a água. A terra não é plana, mas nas planícies eu posso voar. Com os meus pensamentos, e não com meus pés, meu mano, eu vim caminhar. Não tô de terra, meu mano, agora é terra do pensamento. Só que ele não te trouxe o conhecimento. Se ligar, meu papo bolado, parceiro, mas sabe o futuro que já vai à frente. Falando logo de pensamento, foge de tudo, merda, da tua mente. Mano, tá ligado, que eu falo tranquilo, cê sabe que a água é minha rata. Foge de qualquer coisa pra mudar tua mente, porque você mesmo se mata. Posso me matar nos meus pensamentos, e não em atitudes. Até porque, mano, a plenitude. Porque eu quero, meu mano, tá muito além do infinito. E cê acha que só faz isso, pediu o que é bonito. Se ligar, só no meu papo tranquilo, cê sabe o dado que a rima é reta. E as atitudes erradas, me frenecham as atitudes certas. Mano, tá ligado, isso que você não entende, isso que é improvisado. Gente, atitudes erradas, me ensinaram. Por isso que hoje que eu falo, tô repetitada. Fala barulho pra meu amigo, tá ligado. Fala barulho pra meu amigo, tá ligado. Ai, rapaziada, tem no final, tá barulho pra minha amiga aí com todo respeito aí, parceiro. Aí, parceiro, isso aí. Aí, aí, tem no final, vamos mais pra final. Tá ligado como é que é o ritmo? E o misto que nem fit, tá ligado? Tô na serenidade, na serenidade. Rapaziada, tem que eu sou do que sai. Meu manifesto, levanta a mão, tá barulho, rapaziada. Tem que eu sou do que sai, meu amor, de irmão, levanta a mão, tá barulho. Uuuuuh! E aí, os caras é... é que eu sou do mal, né? É, tá ligado. Tá batendo pra pai aí. Mata ele, porra. Aí. Se mata com respeito. Aí, rapaziada. Vai, 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 vai. Só tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual que tu vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E aí, ô 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 ô? Mano, mano. As vezes faltou no passado. Sabe que eu não sou prematuro. O meu reuze. Meus erros do presente que me fazem pensar no futuro Meu amigo, tá ligado? Essa é a minha esperança Salvar a favela, por mim também as crianças Eu lembro bem quando tu começou a batalhar Às vezes quando eu lembro eu venho até me emocionar Porque mano, tu era prematuro, meio inseguro Mas hoje você pode ter visões para o futuro Se liga, você não é uma coisa do parceiro, mas tá ligado Sabe que hoje é caô, já pode se orgulhar, sentir emoção Mas hoje eu quero fazer você sentir duro Seu amigo, tá ligado? O vagabundo sabe que é o bang bang Eu tô no faroeste, meu parceiro Isso é batalha do sangue Batalha do sangue, mas ainda o orçamento me toca Nem me encosta, na verdade me respeita E aproveita a minha resposta Sinceramente, eu não vou pensar que tá pegando a visão Vou ampliar a sua percepção Aproveitar a sua resposta Tá ligado? Sabe quanto adianto? Real, mais rico, campeonato espanhol, 100% de aproveitamento Tá ligado? O vagabundo sabe que é o bang bang Tô jogando pela puta, morrendo pra caralho Eu fiz isso, juro Juro isso aqui, agora meu mano, eu venho te esclinar Sabe que você não é o passe, mas eu que mato no peito Eu sou o Benzema Se eu sou a vida, mano, agora você não parou pra pensar um pouco De coisa nessa que você tomou Eu disse até Benzema Mas antes do Benzema vai ver o nome Mas tá ligado que é assim Antes do Benzema vai ver o nome Contigo não vou ter um carinho Mas tá ligado? Isso que você não pega Tá ligado? Você caô Como eu disse, Benzema Não sei carinho Vai sentir dor Não vou sentir dor Eu sou um profeta Só que você não vai vir de alva reta Sinceramente, mano Para pra pensar no instante É por isso que você se perde na consoante Tá estranho, aí? Aí, levanta a mão Deixa na alta Quem gostou do freestyle Meu mano, digam Um Dois Três Quatro Quatro Aí, quem gostou do freestyle Meu mano, fete Levanta a mão Deixa na alta Um Dois Três Quatro Cinco Mano, fete Pra final Palma pros amigos Vem lá, rapaz Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá